Música 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 Prefeitura Municipal de Souza Prefeito Tayoni Vice-Zenildo Secretaria de Turismo Alô Cássia Gonçalves Alô de Madagraf Sorrifolia Carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de Souza No palco principal, instalado no centro da cidade Ao lado da Telemar Sua terceira noite foi com muito frevo Com a banda frevuna que abriu a folha de Momo Tocando as antigas machinhas de carnavais Música Música Mais tarde foi a vez da banda Inala Que há muito tempo não vinha a Souza E matou a saudade dos fãs Tocando muita ché Para um grande público Que compareceu Para brincar o Sorrifolia Carnaval patrocinado pela Prefeitura Municipal de Souza Toma, que bateu na Toma Que bateu na Toma Que bateu na Toma, 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 Toma Toma E quem dela toma De pateu na Modilatura Toma Toma Apaga Joga a mão pra cima e faz o que? Faz o que? Ou faz o senãozinho que não é pouco Faz o senãozinho que não é pouco Joga a mão pra cima e bate na mão na mão O encerramento foi com Sara Lorena Que com o seu swing Colocou todos para se divertir Em praça pública Ornamentada pela Prefeitura Municipal de Souza E Secretaria de Turismo Para receber os foliões Música E Secretaria de Turismo As autoridades policiais relataram que durante a festa de Momo no centro da cidade de Souza Nenhum registro que chamasse a atenção A organização foi muito elogiada pelos foliões que pularam o carnaval Elaborado pelo prefeito Fábio Taironi Música 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 Tchau!